Noar, o informativo da Prefeitura da Vitória de Santo Antão. A Prefeitura da Vitória de Santo Antão está trabalhando dia e noite por uma vitória de todos. Em toda a cidade, dezenas de obras e ações estão mudando definitivamente a vida dos vitorienses, criando uma vitória com mais igualdade e respeito a todos. A saúde do município agora vive uma nova história. Doze unidades de saúde da família nos bairros foram completamente reformadas. Uma nova unidade de saúde foi construída na comunidade de Santana. E estão sendo construídas duas policlínicas, uma no Lídia Queiroz e outra no Mauens. Além de três unidades de saúde da família, no Mário Bezerra, Pacas e Ladeira de Pedra. Novos móveis e equipamentos foram adquiridos para as unidades que já existem. Ações semanais de saúde nas escolas estão sendo realizadas através do programa Saúde na Escola, PSE. Foi criado o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NASF, com assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, farmacêuticos e outros profissionais. Foi construído um moderno centro odontológico CEL2, que conta com dentistas e outros profissionais da área, consultórios e equipamentos de última geração. Na Policlínica da Criança, a Prefeitura oferece o serviço de ortodontia preventiva e interceptativa, criado para atender crianças de até 12 anos, com colocação de aparelhos para correção dos dentes e o atendimento de um cirurgião dentista. A Unidade de Saúde e Maternidade de Pirituba, além de passar por uma completa reforma, passou a funcionar 24 horas e conta agora com uma ambulância de plantão para os casos de urgência. Também foram compradas novas ambulâncias para diversas comunidades, como Lídia Queiroz, Santana, Caiçara e Galileia. Para o SAMU, foram adquiridas mais duas unidades móveis de UTI e uma motolância para atender com mais agilidade os chamados. Novas e modernas viaturas e vans foram adquiridas para o transporte de pacientes em tratamentos especiais fora do seu domicílio. É o TFD. A Prefeitura da Vitória criou o projeto Vida Saudável, com atividades físicas para crianças, adultos e idosos, com acompanhamento nutricional, aferição de pressão arterial e testes de glicose. Por meio do programa Farmácia Básica, a Prefeitura distribui remédios de graça nos postos de saúde e na secretaria. Realiza a cobertura de vacinas de toda a população, adulta e infantil, através da rotina diária e campanhas. Promove ações de combate à dengue diariamente em diversos pontos do município, através dos agentes de saúde e do Fumacê. Vários centros de saúde espalhados pela cidade oferecem à população vitoriense diversos serviços gratuitamente. O Centro de Saúde da Mulher é uma unidade exclusiva para a saúde da mulher, com ginecologia, obstetrícia, mastologia, implantação de DIU, atendimento pré-natal de alto risco, exames citopatológicos e ultrassonografias. O Centro de Especialidades de Saúde da Vitória atende na área de nutrição, cardiologia, clínica geral, reumatologia, oftalmologia, dermatologia, gastroenterologia e fonoaudiologia. Na Policlínica da Criança, as crianças vitorienses encontram serviços de nutrição, psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, fisioterapia, odontologia e consultas com médicos pediatras, além do teste do olhinho e tratamento de ortodontia. O Centro de Testagem e Aconseilhamento em Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, CTA, oferece testes rápidos de HIV e hepatite B. O Ambulatório de Psicologia oferece atendimento psiquiátrico e psicológico. No Ambulatório de Endoscopia, o paciente realiza exames de endoscopia inteiramente grátis. A Prefeitura da Vitória também reformou completamente a Clínica de Fisioterapia, na Matriz. Os espaços foram modernizados, novos móveis e equipamentos foram adquiridos e todos os ambientes agora possuem ar-condicionado para o conforto dos pacientes. Também foi criada a Central de Marcação de Exames, para facilitar o acesso dos pacientes aos exames gratuitos e agilizando o tratamento. Foram adquiridos novos equipamentos para a Academia da Terceira Idade, ATI, estimulando atividades físicas para idosos. A Prefeitura construiu o Centro de Diagnóstico do Coração e Controle do Diabetes, na Matriz, oferecendo médicos, exames e medicamentos para hipertensão e o diabetes, além do serviço de eletrocardiograma digital, tudo gratuitamente, um pioneirismo na região. Em benefício dos vitorienses, a Prefeitura também tem feito parcerias importantes. Com a Fundação Altino Ventura, foi realizado o maior mutirão de cirurgias de catarata dos últimos tempos, beneficiando centenas de vitorienses. Com Vitória Preve, a Prefeitura tem desenvolvido ações voltadas especialmente aos aposentados do município. E além da saúde, dezenas de outras ações foram realizadas ou estão sendo feitas, levando Vitória a um novo tempo. Diversos bairros da cidade agora contam com calçamento, valorizando esses locais e melhorando a vida das pessoas, como Militina, Irã, Pitada, Loteamento Conceição II, o Iraque, Campinas e Doutor Alvinho, que estão em construção, e outros. A Prefeitura construiu uma moderna ponte no bairro do Lídia Queiroz e está construindo outra em Nossa Senhora do Amparo, que será entregue em breve. Também está sendo construído um novo parque de exposição de animais e de vaquejada, que será o maior e mais moderno do interior do estado. A Prefeitura também reformou e modernizou o estádio Carneirão. Instalou câmeras de segurança nas principais ruas do centro da cidade, que funcionam 24 horas e ajudam no combate à violência. A Guarda Municipal foi completamente reaparelhada. Novas motos foram adquiridas. A Praça da Matriz foi completamente reformada e o que era um dos principais cartões postais da Vitória, agora virou também ponto de encontro e lazer das famílias vitorienses. Em parceria com o governo do estado, a Prefeitura da Vitória está implantando a Academia da Cidade, na Bela Vista. Criou o Telecentro de Inclusão Digital, um espaço criado especialmente para os estudantes, com modernos computadores, com acesso à internet, para pesquisas e trabalhos escolares. A Prefeitura também promove a Ação Social nos Bairros, um grande mutirão, onde todos podem tirar documentos, cortar cabelos, aferir pressão, fazer teste de glicemia e muito mais. O número de famílias que recebem o Bolsa Família no município aumentou em mais de 8 mil nos últimos três anos e atualmente já são mais de 25 mil beneficiários em toda a Vitória de Santo Antão, um recorde na região. Também está sendo realizado o cadastramento e disciplinamento dos mototaxistas, com a adoção de placas vermelhas, o que dá mais controle para os profissionais que trabalham na área e segurança para os passageiros. A Prefeitura reformou diversas escolas na zona urbana e rural, construiu uma moderna escola em Cidade de Deus, comprou móveis e computadores novos para escolas, distribui kits com material escolar e fardamento, doou instrumentos musicais e aumentou e melhorou a merenda escolar. Também é disponibilizado o ônibus escolar para o transporte de alunos ao Recife e para alunos da zona rural. Crianças especiais são pegas em casa e depois levadas de volta pelo ônibus da Prefeitura. Os professores do município recebem um dos maiores salários do interior do Estado e passam por constantes capacitações. A Prefeitura da Vitória também trouxe para o município uma das maiores etapas do programa Minha Casa Minha Vida no país. São 278 casas que já foram entregues e 896 apartamentos que serão entregues em breve aos vitorienses, realizando o sonho da casa própria para muita gente. Também foram construídos dois centros profissionalizantes, CPV, um em Águas Branca e outro no Lídia Queiroz, com modernos equipamentos e professores capacitados, oferecendo cursos de informática, cabeleireiro, corte e costura, eletricista, culinária, artesanato, música, entre outros. Já são mais de 1.500 jovens e adultos formados. Nas unidades do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, são formados grupos de convivência para famílias, jovens, gestantes e idosos em situação de risco e vulnerabilidade social, com atividades socioeducativas e visitas domiciliar. Também são realizadas todo mês nas escolas campanhas de enfrentamento ao crack e outras drogas, com palestras para os jovens sobre os perigos de se envolver com as drogas. O programa Nossa Sopa está distribuindo aproximadamente 36 mil litros de sopa ao mês, nas escolas e programas sociais, diminuindo consideravelmente a desnutrição em nosso município. Com o programa Leite na Mesa, 55 mil litros de leite são distribuídos todo mês, enriquecendo a alimentação nutricional das famílias vitorienses. Na Semana Santa, a Prefeitura da Vitória distribuiu, pelo quarto ano consecutivo, o peixe para as famílias vitorienses. É o programa Peixe na Mesa, que este ano bateu o recorde, distribuindo 35 mil quilos do alimento. A Prefeitura da Vitória também criou o Parque Industrial José Augusto Ferrer de Moraes, onde estão sendo instaladas empresas de médio e grande porte, como multinacionais, gerando riqueza e renda, além de milhares de oportunidades de emprego para a população. Também está sendo construído em Vitória o mais moderno shopping da zona da Mata Pernambucana, o Vitória Park Shopping, com dezenas de lojas, três cinemas, hotel de luxo e estacionamento para 800 carros. A Prefeitura também promove eventos para o lazer da população e incentiva o esporte e a cultura local, como o espetáculo Paixão por Vitória, o São João Vitória do Pé de Serra e o Carnaval Vitória das Alegorias, que este ano foi considerado o melhor de todos os tempos, em organização, animação e índices de violência zero. Mas isso é só o começo. Um novo tempo já começou. Muito ainda vamos trabalhar. É a Prefeitura da Vitória de Santo Antão. Trabalhando com o povo, dia e noite, por uma vitória de todos. Aprefeitura da Vitória de Santo Antão. Obrigado.